Uma outra questão marcante é a questão 9. Tu vai fazer questões parecidas com ela na tua próxima prova, mas não tratando de velocidade e distância. Sim de aceleração e variação da velocidade. Mas são questões que tem absolutamente a mesma matemática. Então quem sabe fazer uma, sabe fazer outra. Quem não sabe fazer uma, também não sabe fazer outra. Questão 9. Uma nave alienígena com velocidade de 30 mil metros por segundo. Pedi para vocês trocar para 30 mil metros por segundo. Percorre uma distância de 1.500 metros. Delta D igual a 1.500 metros. Calcule o tempo gasto. Delta D, o cara quer saber o tempo que gastou. Brincadeira, hein? Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Velocidade, 30 mil. Distância, 1.500. Vamos calcular o tempo. Está dividindo, passa multiplicando. Uma matemática básica importante de tu entender. Está multiplicando, passa dividindo. Olha só que complexa essa conta. E eu já te pedi várias vezes para fazer com calma. Porque apesar de eu ter discutido isso várias vezes, ter batido na tecla, ter ficado louco aqui. Várias vezes tem gente que ainda não está conseguindo fazer isso e ainda insiste em escrever 30 mil dividido por 1.500. Oh cara, depois de tantas vezes amigo, por que repetir o mesmo erro tantas vezes? Te salva, cara. Vem para o lado da luz, meu querido. Não fica criando na tua cabeça escapatória para isso. Ai, não vou precisar estudar. Tu vai ter que estudar na tua vida. Senão vai dar merda na tua vida. É simples assim. Para de achar que tu vai ganhar na loto. Ou que teu pai vai ficar milionário e vai te deixar uma herança. Porque mesmo que isso aconteça, tu vai meter tudo fora. Quem não manja das coisas básicas da vida não consegue se organizar. Tu sabe, não consegue nem limpar a própria bunda direito. Tu imagina cuidar da própria vida. Já falasse com teu pai no chuveirinho lá? Já falasse com ele? Que se tu não falou, estás viajando, cara. Vai dar problema. Fala lá, pai. Instala o chuveirinho para limpar a bunda na patente. Senão nós vamos ter problema, todos nós, no bumbum. Certo? Tem que falar para o teu pai isso. Aquela nossa conversa é uma conversa muito séria. Delta T é igual a 15 dividido por 300. 15 dividido por 300. Ah, meu Deus! Zero vírgula vai zero. 150 não dá para dividir por 300. Zero vai zero. Agora dá, dá 5. 5 vezes zero, zero. 5 vezes zero, zero. 3 vezes 5, 15. Então deu 0,05 segundos. Já que estava em metros por segundo e metros. Bem light, hein, pessoal? Bem tranquilo. Deixa eu ver então a última. Aleluia, irmão! Essa eu não alterei nada. Putz, imagina o dor que me deu de ver que eu tinha impresso essa prova errada. Em relação ao que foi estudado em cinemática, marque verdadeiro ou falso? Um corpo, quando um corpo está parado para um observador, certamente estará parado, estará para outros observadores. Não, é primeiro começo de aula, aquela história, eu estou caminhando para vocês, estou parado em relação ao giz. Então, repouso e movimento são coisas relativas, é um absurdo. É sempre errado considerar que o planeta Terra é o centro do Sistema Solar. Tu escolhe o centro que tu quiser, meu querido. Se tu quiser dizer que a Terra é o centro, está ótimo, vai dar um trabalho danado para descrever. Mas Pitor Lomeu já fez no século I, certo? O melhor é tu considerar o Sol como centro, certo? Mas tu pode botar a Lua também como centro, ou um marciano pode colocar Marte como centro e fazer o desenho para Marte, não tem problema nenhum. Até porque é tu que decide quem é o referencial. Por isso que nós estudamos que houve o geocentrismo uma época, e depois houve o heliocentrismo, que era um aperfeiçoamento da ideia. Mas os dois funcionam, não dá mais trabalho que o outro. A palavra sempre também, se tu não tem certeza, e tem a palavra sempre ou nunca na frase, assinala falso, é mais garantido. Se tu não tem certeza, o sempre e o nunca geralmente tem uma exceção. A distância percorrida por um corpo e o deslocamento mesmo, nunca podem dar o mesmo resultado. Claro que podem, é só a pessoa andar em linha reta para frente. Aí, se ela andou 10 metros, a distância percorrida é 10 e o deslocamento é 10. O problema é se ela fez curva ou se ela foi e voltou. Se eu vou 30 metros para frente e volto 20 metros, em linha reta, qual foi meu deslocamento? 10 e a minha distância percorrida? É 30 mais 20, 50. É isso aí. Mas se o cara vai em linha reta, sem voltar, só indo para frente, deslocamento e distância percorrida ficam iguais. Ele disse que a distância percorrida nunca pode dar igual ao deslocamento. Bobão. Falso de novo. A trajetória de um corpo depende do referencial adotado para observá-lo. Claro que depende. Claro que a trajetória depende. Aquela história, quem está no avião e solta uma bomba, vê a bomba só indo para baixo. Quem está de fora e vê a bomba caindo, vê a bomba caindo de maneira parabólica. Outra. Se tu analisa a Terra como centro do sistema solar, o Sol gira em círculo da Terra, a Lua gira em círculo da Terra e Marte fica fazendo isso em volta da Terra. Se tu escolhe o Sol como centro, como Copérnico fez, aí Marte, Terra, Vênus, todo mundo gira em círculo em torno do Sol. Então, olha bem a trajetória de Marte usando o Sol como referencial e olha a trajetória de Marte usando a Terra como referencial. Mudou a trajetória? Mudou totalmente. Mudou totalmente. Certo? Então, claro que a trajetória depende do referencial. Última. A posição de um corpo é uma grandeza absoluta, ou seja, não depende do referencial. Pô, cara, é claro que depende. Onde é que eu vou botar a minha trena para dizer a posição do amigo? Aí lembra, eu até falei com vocês, ó, aqui é o referencial. Eu vou lá e digo, ó, a colega está com três metros de posição. Ah, não, não, a parede de trás é o referencial. Eu vou lá e meço, opa, deu sete metros. Então, quando eu mudo o referencial, muda sim a posição do corpo. O número que determina a posição do corpo, né? Então é falso. A posição de um corpo é uma grandeza absoluta? Não, é relativa. Como eu não alterei em nada da questão anterior, se eu tivesse estudado o mínimo, né? Pelo menos isso ia ter que ir acertado, que estava corrigido igual na tua prova. Só a penúltima ficou verdadeira. Beleza, galera? Muito obrigado, Júlia. O senhor já aprendeu as provas aqui. O trabalhinho do disso? Não, o senhor foi com a minha prova semana passada, porque a gente tinha uma questão errada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.